Existe um debate sobre aquilo que o presidente fala e o presidente tem autonomia e autoridade para falar, porque ele é o único de todos nós aqui que tem 60 milhões de votos, é o único que se elegeu ali pela terceira vez enquanto presidente, eu que nunca ganhei nem eleição para síndico de prédio, não tenho a menor condição de dar consultoria ou papito sobre o que faz sentido falar ali nesse momento ou não. Agora, do ponto de vista técnico, que é onde alcança aqui a Secretaria Executiva, esse debate sobre aprimoramento do nosso programa e nosso sistema de metas de inflação, ele é absolutamente permanente e contínuo e tem que ser feito com qualquer tipo de política pública. Então, existe uma vasta literatura que é reunida e debatida tanto agora com a volta do Ministério do Planejamento, no Ministério do Planejamento, aqui na Fazenda e pelo Banco Central, que vai envolver discussões assim, vamos olhar para as práticas que existem no resto do mundo e o que o resto do mundo está fazendo, o que o Brasil se encontra de maneira isolada fazendo quando eu comparo com o resto do mundo.